Apesar da violência da batida, o motociclista foi levado ao hospital com ferimentos leves. O jovem Adailton Rodrigues dos Santos, de 25 anos, acertou violentamente um banco de concreto no meio da Praça da Avenida Souza Naves, com a São Paulo, na Zona 2, depois de perder o controle da motocicleta que pilotava. Ele trafegava pela Souza Naves no sentido Avidigal. A Adailton teve sorte. Ele sofreu cortes no rosto e algumas escoriações nos braços. Ele estava também confuso, estava chorando na hora que abordamos ele. E teve somente escoriações, membros superiores e membros inferiores. A polícia militar registrou o fato e estará apurando as causas do acidente. O que levou o jovem a perder o controle da motocicleta e invadir a praça, ainda não se sabe. Exatamente. Segundo o popular, ele passou a lombada ali, esqueceu que tinha uma praça ali e foi de frente com a árvore ali, com o banco da praça. E apresentava álito e tílico. Porque é até uma situação estranha, né? Ele atravessar aquela praça ali. Estava consciente, estava orientado? Qual era a maneira que ele se comportava? Ele estava chorando no momento que abordamos ele e apresentava álito e tílico também, né? E estava bem confuso. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, dirigir ou pilotar embriagado é crime. Se caso as suspeitas de que o jovem estava realmente alcoolizado serem confirmadas, ele responderá judicialmente. Até a noite de ontem, ele seguia internado no Hospital Santa Casa e não corria risco. E aí 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 E aí